Bom dia! Eu não sei se tu vai assistir de manhã, provavelmente tu vai ver esse vídeo de tarde ou de noite Mas hoje é domingo e como todo domingo eu adoro fazer aquela pausa pra dar uma pensada na vida Pra fazer um balanço de como foi a minha semana, dos projetos que deram certo, dos projetos que eu preciso melhorar Enfim, fazer toda aquela programação mental pra começar a próxima semana Então, eu pensei que a gente poderia fazer isso juntas Aí eu tô aqui hoje, né? Tava aqui fazendo um trabalho Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Hoje de tarde eu tenho um aniversário pra ir, então provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu vou estar num aniversário E aí o que eu preparei, ó? É o aniversário de uma sobrinha que tá fazendo um aninho E aí, claro, né? Eu criei uma peça Ontem eu fiz a parte da costura E agora de manhã eu tava aqui fazendo a partezinha do crochê Que esse modelinho aqui ensinei lá numa live Que teve semana passada na segunda E aliás, amanhã vai ter uma live de novo Com uma aula ao vivo sobre... Eu falo no final Mas enfim... Então tava eu aqui fazendo o meu crochêzinho Eu fiz dois modelinhos, olha só Eu fiz esse aqui, que era um tecidinho que eu tinha, um branco E aí tinha esse outro tecidinho aqui Que aí eu fiz o babadinho aqui Fiz o vestidinho aqui E agora eu vou fazer a parte do crochê Que eu vou fazer nesse tom de azul aqui Que eu tô gostando tanto desse azul Meninas podem vestir azul, eu acho, né? Podem sim! Mas enfim, confusões à parte Vamos bater um papinho? Vamos conversar? Vamos trocar umas ideias? Então, eu queria repercutir aqui no YouTube com vocês Algumas coisas que foram assuntos lá no Instagram E se tu não me segue no Instagram Arroba Adorável Rotina Lá acontece tudo, gente Eu costumo dizer que o Instagram é o meu laboratório Pra vir aqui pro YouTube Então, assim, todas as peças O processo de criação Eu vou mostrando lá no YouTube Aí quando eu consigo desenvolver Olha só Eu vou fazer uma pausa aqui Porque eu tô com a janela aberta E vai passar ônibus bastante Então fica um barulhão E agora os meus vizinhos Eles acabaram de descobrir que eu ia fazer esse vídeo E eles começaram a ouvir funk Então, assim, eles estão com uma caixa de alto-falante desse tamanho Ouvindo funk Mas, enfim, não vai ser isso que vai impedir o nosso bate-papo de domingo Então, assim, se tu é fã do crochê Se tu pensa em levar o crochê pra tua vida Não só como uma forma de lazer, uma terapia Mas também como uma fonte de renda Continua assistindo esse vídeo Que eu tenho certeza que no final dele Muita coisinha vai mexer nessa cabecinha E a gente vai poder trocar muitas ideias Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar da tua cabecinha Depois que tu ouvir esse vídeo Mas assiste ele até o final, tá bom? Então vem comigo Então, gente Pra quem tá chegando agora Pra quem já é de casa Eu sou a Márcia Este aqui é o canal Adorável Rotina E nesse canal tem sim Tem de tudo um pouco Tem crochê? Tem crochê Tem conversa Tem empreendedorismo Tem empoderamento Tem sororidade Enfim Tem qualquer nome que vocês queiram dar Mas o importante é que no final A gente esteja um apoiando a outra Pra que as coisas funcionem muito bem Então, assim De hoje em diante Eu pensei em criar Hoje eu pense A minha ideia É que todos os domingos A gente faça um vídeo Tipo, bate-papo aos domingos Tipo, papo de domingo, sabe? Que é um vídeo pra gente refletir Sobre as coisas que permeiam o nosso universo Então, um dos assuntos Que repercutiu lá no Instagram Arroba Adorável Rotina Me segue lá também É... Tá calor, gente Eu vou me abanar De vez em quando eu vou dar uma suadinha aqui Porque eu tentei passar um batonzinho aqui Mas a coisa fica escorrendo Mas enfim Vários assuntos repercutiram essa semana lá no Instagram E um deles é sobre um caos que eu vou contar pra vocês Então, presta atenção que a Tia Marcia vai te contar um caos Era uma vez Uma moça Chamada Sol Esse é o nome fictício, tá? E assim A minha história tem... Ouça até o final Depois vocês vão relacionar as coisas Vocês vão entender Então É, o nome dele é Sol Eu vou chamar ela de Sol Mas podia ser Maria Podia ser Tereza Joana Daniela Patrícia Luísa Enfim Podia ser o nome que for Podia ser eu Mas não é Essa história aconteceu com a Sol Que é o apelido que eu dei, tá? Então O ano era 1980 Então O ano era 1998 Aí o que a Sol estava fazendo? A Sol estava lá Na casinha dela Se arrumando pra ir pra praia Porque sim A Sol mora numa praia Linda, paradisíaca Lá na Bahia A praia parece... Eu vou chamar a praia de Trancoso Então Estava a Sol lá na casinha dela Se preparando pra ir pra praia Como ela fazia diariamente E aí a Sol pensou Poxa vida, né? Eu tô sempre com o mesmo biquíni Enquanto isso eu vou falar Eu vou contando o calço pra vocês E vou terminando as minhas peças aqui Porque senão vai chegar na hora do aniversário E eu não vou ter presente pra dar o aniversariante, né? Gente, sempre que possível E eu procuro dar de presente Uma peça criada por mim Porque é uma forma de eu demonstrar o meu carinho É uma forma de eu entregar um pouco da minha energia Do meu afeto, do meu amor E também uma forma de eu, por que não, divulgar o meu trabalho, né? Então, sempre que possível Que a ocasião permite Eu procuro criar uma peça pra presentear a pessoa Voltando à história Voltando ao calço Então A Sol tava lá na casinha dela Se preparando pra ir pra praia Como ela fazia todos os dias Aí ela foi botar o biquíni dela E pensou Caraca, mano Não Ela é baiana Acho que baiana não fala assim, né? Poxa Ela deve ter me dito assim Tô precisando de um biquíni massa Esses meus aqui já tão batidos Aí o que a Sol pensou? A Sol pensou assim Vou fazer Eu domino as coisas aqui Eu tenho um material Vou fazer meu biquíni Aí o que a Sol fez? A Sol pegou Provavelmente pegou aquele retalho Daquela perna de calça Que tava lá no canto Que a gente A gente tem mania de cortar as calças Fazer bermuda Pobre faz isso, né? A gente corta a calça Faz bermuda E guarda aquele pedaço Porque a gente sempre acha Que vai servir pra alguma coisa E talvez foi isso que a Sol pensou A Sol pegou aquele pedacinho de brim Cortou Aí ela tinha umas linhazinhas lá Uma sobrinha aqui Uma sobrinha ali Fez um crochêzinho Daí pra coisa ficar ajustadinha Vou botar elástico Ok E aí ela se empolgou Fez o projetinho dela Experimentou Ficou massa Aí o que a Sol fez? Pegou o biquíni Que ela tinha acabado de produzir E foi sereiar na praia lá Tava ela lá, Sol Toda linda No auge dos seus 40 Corpão de sereia Com sorrisão no rosto Toda feliz Com a peça que ela mesma Tinha produzido Que ela se olhou no espelho E se achou linda E saiu pra las areias Desfilando Toda feliz Com a peça que ela tinha produzido Aí o que acontece? A mulherada fica olhando Olha lá Tu tá vendo? Olha aquela mulher Olha que linda Deve ser Olha o biquíni dela Que maravilhoso E a Sol Toda toda Com seu biquíni Feito por ela Com sorrisão Feliz da vida Toda orgulhosa de si Por ter feito aquela peça E ter se sentido linda E aí a mulherada Ah, mas eu quero Um biquíni desse Aí chega a hora dela Né? Ô mulher Como é que tu fez esse biquíni? Onde é que tu comprou? Eu amei Eu quero um pra mim A Sol Que não é boba nem nada Foi pra casa Pegou o materialzinho Que ela tinha E começou a produzir Lá os biquíni E no outro dia E no outro dia Ela voltou pra praia Vestindo o biquíni Que ela tinha feito E mais alguns outros Que ela fez Pra aproveitar a oportunidade Né? Vai que E como a praia Ela é bem requisitada Tem muita gringa Tem muita gente Tatatá Tatatá A Sol pensou Vou aproveitar a oportunidade Por que não? Eu fiz pra mim A mulherada gostou Vou fazer pra vender Eu tô falando E tirando os fiozinhos aqui Gente Que eu costurei ontem de noite E aí eu não achei Aí então Tá Aí a Sol pegou Botou o biquíni dela Saiu toda linda E botou na sacolinha Mais uns outros Que ela tinha feito Durante a noite Chegou lá Mostrou pras Pras amigas Né? Pra mulherada que tava lá A mulherada gostou Ela fez um cálculo lá Olha eu gastei tanto X, Y, Z O preço do meu biquíni É esse Ok Vendeu Ok Aí Já não era mais só Só usando o biquíni Feito por ela Já tinha uma outra lá Usando Uma outra aqui Uma outra aqui Aí as gringas Começaram a olhar Né? E viram Meu Deus Essas brasileiras Tem borogodó Que isso? Olha só Que linda Olha a autoestima Dessas mulheres Só pode estar no biquíni É muita autoestima Só pode ser esse biquíni Que deixa elas assim O que elas fizeram? Quanto custa? Daí a Sol Chegou lá na Sol Oh my God Oh my God Esse biquíni é lindo É beautiful Aí a Sol pegou e disse Tanto Aí a gringa comprou Aí as gringas ficam lá no Instagram Ficam não sei aonde Naquela época nem tinha Instagram Né? Mas o que acontece? Elas foram passando Passando Aí uma gringa chega Que olha a outra Uma olha a outra Uma olha a outra Outra Olha a outra Olha a outra Porque olha a outra E você sabe como é que é mulher Né? Mulher é assim A gente vê A outra tá linda A gente quer também Né? A pessoa tomou um copo d'água Se a gente achar que aquela água lá Fez com que a pessoa ficasse maravilhosa A gente paga uma fortuna pela água Tá? E a água termal Que não me deixa mentir Né? As pessoas dizem que passa aquela água termal E de repente uma hora pra outra A pessoa fica linda Mas enfim A gente não está julgando a qualidade do produto O que interessa é que A Sol fez um biquíni Que caiu no gosto de todo mundo Que as gringas amaram E você sabe que gringa paga Por quê? Porque elas não pagam o preço das coisas Elas pagam a experiência Mas isso é uma coisa que a gente vai falar depois Porque agora eu tô contando o caos da Sol E os ônibus me atrapalham Aí O que aconteceu? A Sol começou a produzir esses biquínis Porque ela viu que era o baita negócio E aí todos os dias Ela botava o biquíni dela E saía Sereando pelas praias do Trancoso Desfilando o seu biquíni Com seu corpão de 40 Toda linda Cheia de autoestima E quando as pessoas olhavam pra ela E viam ela Linda daquele jeito Com sorrisão Cheia de autoestima Corpo brilhando Bonito Disposta Acordando cedo Indo pra praia Vender seu produto As pessoas compravam Por quê? Porque as pessoas logo Relacionam assim Se aquilo ali tá te fazendo bem Se tu tá tão feliz Eu vou tentar fazer o que tu faz E as pessoas começaram a comprar E aí As pessoas As gringas Vamos falar assim As gringas se empolgaram com o tal do biquíni Começaram a comprar 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 E aí a Sol começou a se dar conta Que esse produto dela E que antes Ela só calculava o custo Que ela levava pra produzir E vocês sabem que o preço Tá incluído O que a gente gasta de material Existe fórmula pra isso Então a gente pega lá Quanto que gastou de linha Quanto que gastou de tecido Quanto que gastou de elástico O tempo que a gente Levou pra produzir Enfim A gente faz um cálculo E coloca o preço Aí conforme Foi aumentando a demanda A Sol foi se dando conta Que esse produto Ele tinha um determinado valor Porque as pessoas Cada vez queriam mais E voltavam pra comprar E indicavam pra amiga Então o produto dela Foi criando Um valor agregado Ele foi Vamos dizer assim Foi ficando mais caro Na linguagem popular Por quê? Porque ele começou a ser desejado E quanto maior a demanda Mais valor Entende? Mas isso são assuntos Que a gente vai tratar depois Agora eu vou voltar Ao caos da Sol Porque aqui o papo Não é economia Pelo menos não por enquanto Então foi isso que aconteceu Aí eis que uma gringa Muito esperta Olhou aquele biquíni E viu a aceitação Do produto O quanto as mulheres gostavam O quanto vestia bem Pegou Comprou um biquíni E aí voltou lá Ela é turca Essa pessoa acho que é turca Mas ela é americana Enfim, de origem Ok Aí ela muito esperta Pegou Comprou um biquíni E levou Pra uma amiga Que é designer Reproduzir a peça E fazer em escala comercial E aí ela montou Uma marca Toda feliz Ah, vou ganhar uma grana E foi o que aconteceu Ela ganhou uma baita grana Aí ela e essa designer Começaram a produzir As peças na China É kini, né E deram o nome Tipo kini E ela obviamente Se resguardou Pra que ninguém Roubasse A peça dela Né O que ela fez? Foi lá Fez os registros Parará, parará Só que A coisa quando ela Ela começa errado, gente A chance de terminar Errada é tão grande Aí tava tudo bem Elas começaram a faturar Muito dinheiro Muito dinheiro Ela e essa sócia Só que Em um belo momento O que a gringa fez? A gringa se desentendeu Com a sócia China Né A chinesinha E aí elas brigaram E aí A gringa ameaçou De processar A chinesinha Né A estilista Dizendo Eu vou te professar Por difamação E aí A chinesinha Te falei, miga Te falei Que isso aqui É dar treta Pois eu tenho a prova Que Então se tu vai me processar Porque eu tô te difamando Eu vou te processar Porque tu roubou A ideia de alguém E aí Brigaram as duas Né E aí ficou Essa situação Esse desconforto Aí Eis que tá E a Solange lá A Sol, né Que a gente chamou Continua a vidinha dela Fazendo o trabalho dela Vendendo os produtos dela Um belo dia Ela descobriu Que isso aconteceu Ficou muito triste Sofreu Porque gente Assim Doi Sabe Quando as pessoas Não reconhecem O trabalho da gente Porque é muito mais Que o dinheiro É o reconhecimento Quem trabalha com arte Sabe Que a gente trabalha pelo dinheiro Mas a gente trabalha mais ainda Pelo reconhecimento Mas a Sol Tinha o que fazer Seguiu vendendo os produtos dela Fazendo o trabalho dela Né Mantendo a fé Acreditando Né Enfim Aí A toda de uma indústria De uma grife Viu o trabalho da Sol Chegou e propôs a ela Vamos fazer uma parceria Eu quero fazer tudo de forma legal Eu vou dividir contigo Vou te pagar Pela essa ideia E tu deixa eu produzir as tuas peças Só que Aí Elas foram deparar Foram ver Né Descobrir essa questão toda Que A peça Ela tinha sido Roubada Já por essa outra empresa Eis que então Resumindo a história A justiça Ela tarda Mas não falha Né Se a justiça dos homens falha A justiça divina Nunca falha E a Sol Finalmente Teve o trabalho dela Reconhecido Porque daí Essa empresária Que se dispôs a fazer as coisas De maneira certa Correta Propôs a ela Entrar com uma ação Na justiça americana Né Ajudar ela com os custos Enfim Porque a Sol morava lá No interior Não tinha nem acesso a isso Tanto que ela já sabia Dessa situação há dois anos E ela não teve condições De fazer nada Mas enfim Moral da história Aliás Essa história Ela é cheia de moral Né E é isso que eu queria Conversar com vocês Nesse nosso papo de domingo Hoje Eu queria falar com vocês Sobre essa relação De Vários fatores Que envolvem essa história Mas a primeira delas É Por que que eu tô tocando Nesse assunto Essa Essa história Que eu contei Lógico que eu fiz uma adaptação Contei de tudo errado Porque eu sou péssima Pra contar a história Mas quem assistiu O Fantástico Domingo passado Provavelmente já reconheceu E já sabe o que Que eu tô falando Né Foi uma disputa judicial Que tá sendo comentada Em vários jornais Internacionais Sobre essa questão E eu pensei Sinceramente Porque é um tema Que eu já venho Querendo abordar Desde o ano passado Desde que eu criei o canal Por quê? Porque as pessoas Ficam pedindo o tempo inteiro Copia essa peça No teu canal Ensina essa peça No teu canal E eu sempre fico Incomodada com isso Não porque eu não goste Da peça Ou porque eu não queira ensinar Não é por isso É porque existe Várias questões envolvidas Quando se desenvolve Uma peça Existe a questão Do direito autoral Né Existe a questão Ética Enfim Mas essa história Da Solange Ferrarini Aliás ela tem um perfil Lá no Instagram Me chamou a atenção Porque eu achei Que o enfoque Que a gente daria A gente que eu falo É nós artesãs Que a gente conversaria Sobre essa questão A gente abordaria Vários aspectos Né Como a questão Do plágio A questão Do direito autoral As questões éticas Que envolvem O mundo do artesanato Mas o que eu observei É que as pessoas Elas se limitaram A se preocupar Com o valor Né O preço Que a Sol cobrava A Solange cobrava Pelos biquínis Isso me causou Uma certa indignação Num primeiro momento Tanto que eu postei Lá bastante Sobre isso Mas depois Eu comecei A perceber Que as pessoas Fazem essa confusão E cometem Essas gafes É gafes Gente Por quê? Porque não cabe A ninguém julgar O valor Do trabalho De um artesão Isso é muito feio Não se faz isso E eu vou explicar Por quê Mas então No início Eu fiquei muito brava Depois eu comecei A pensar Tanto que Vim gravar Esse vídeo Aqui Eu já até Tinha feito Um outro vídeo Resolvi não fazer E resolvi fazer Esse aqui Porque Durante a semana Eu tinha ficado Muito indignada Com essa situação E postei isso Lá no Instagram Porque eu achei Um desrespeito Uma falta De educação Uma falta De gentileza E uma falta De ética Das pessoas Ao invés De se preocupar Com outras questões Muito mais sérias Acharam Julgaram Que o produto Que ela oferecia Não era nem tão bonito Quanto o delas E a Sol conseguia A Solange Conseguia vender Esse produto Um valor bem maior Então eu vi várias Eu nem vou mostrar aqui Porque eu não quero dar Então teve uma Que botou assim Ah eu cobro 50 e o cliente Ainda reclama E tipo Todas insinuavam Que o produto delas Era mais bem feito Mais bem acabado E elas não conseguiam Entender Por quê Elas cobravam Mais barato Pelo produto delas Eu falo delas Gente Foram muitas pessoas Que tiveram Esse raciocínio E agora Hoje Pensando melhor Sobre isso Eu entendi Que muitas pessoas Que tiveram Esse raciocínio Talvez tiveram Não porque sejam Más Ou porque Ficaram Com inveja Talvez ficaram Com inveja Porque normalmente Quando a gente Desconhece As coisas E a gente não sabe Que existe uma técnica Que existe um processo Que existe um meio De se chegar Aquilo A gente fica Com um pouco De raiva A gente sente Sim aquela invejinha Mas então Eu vim fazer Esse vídeo Aqui Porque ao invés Antes de ir por Essa linha De crítica Eu resolvi Conversar com vocês Sobre isso E ajudar De alguma forma A clarear um pouco As ideias de vocês Para as que pensam Dessa forma As que não pensam Se sentir talvez Opa Estou por aí É o caminho certo E aí a gente Vai abrir uma conversa Mais sobre empreendedorismo Sobre as nossas questões As nossas dificuldades Então vai ser Esse nosso papo De domingo Então Para que esse vídeo Não fique muito longo Eu queria te deixar Algumas questões Aqui Para tu refletir É Primeiro lugar Assim Vocês sabem Certas definições Vocês sabem Como construir preço Ou como agregar valor Ao produto Ou mais ainda Vocês sabem Que existe Três 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 conceitos Envolvidos Na hora de vender O produto De vocês Um deles É o custo Outro É o preço E outro É o valor Vocês sabem Diferenciar Uma questão Da outra Vamos conversar Mais sobre isso No próximo vídeo Eu queria que vocês Deixassem aqui Nos comentários Se vocês tem Dúvidas Sobre essas questões E aí no próximo vídeo Eu vou te ajudar A esclarecer Algumas dúvidas O que eu não souber Eu vou atrás De quem sabe Mas muita coisa Eu sei Em função de todo Um trabalho Que a gente desenvolve De marca Então neste próximo vídeo Que a gente vai falar A gente vai continuar Abordando toda essa questão Dessa matéria Eu vou deixar o link Aqui no box Descrição Para quem não assistiu Essa matéria Do Fantástico Assistir Quem assistiu Essa matéria Eu vou deixar Um tema de casa Para que vocês observem Outros aspectos Que não só A questão Esqueçam o valor Que ela vende O biquíni Mas prestem atenção Como que ela fez O produto dela É... Divulgou o produto dela Como que ela conseguiu Fazer com que O produto dela Agregasse valor Enfim Tentem ver Essa matéria Sobre outro prisma Se vocês já assistiram E já tiveram Esse outro olhar Me contem aqui Nos comentários Para que a gente Continue falando Mais sobre isso Tá bom? Então essa aqui Foi a nossa conversa Eu sei que ficou Meio confuso Mas foi uma coisa Meia intuitiva Eu liguei a câmera E resolvi conversar Com vocês Porque era sobre isso Que eu estava pensando Aqui nesse momento Enquanto eu Termino os meus vestidinhos Que vão ser presenteados Tá bom? Mas vamos seguir conversando Não deixem de assistir Esses vídeos Eu sei que vocês Ficam muito ansiosas Esperando o tutorial Porque vocês Só querem ver Como é que faz Como é que faz Me mandar pap E aliás Eu falei sobre isso Lá no Instagram Eu dei dicas De como Eu ensinei Eu fiz uma pap Um passo a passo De como pedir pap Nas redes sociais Tá? Mas enfim A gente também vai abordar Essas questões aqui Mas deixem aqui Nos comentários As dúvidas Que vocês têm Nesse aspecto Do empreendedorismo Se vocês têm dificuldade Na hora de precificar Ou como construir valor A marca de vocês Nós vamos abordar Todos esses assuntos O vídeo de hoje Ficou meio confuso Porque ele foi bem intuitivo Como eu falei Então eu não preparei Um roteiro Eu simplesmente Eu estava aqui Pensando no assunto E resolvi pensar Em voz alta com vocês Tá bom? Então eu desejo a vocês Uma excelente semana Amanhã se tudo der certo Eu vou entrar Numa live ao vivo Ensinando Dando dicas Ensinando não Dando dicas pra vocês De como fazer Cropet Usando Bojo Tá? Como forrar bojo Eu tenho mais esse aqui Eu fiz um lá Vocês gostaram bastante Mas eu confesso a vocês Que eu não gostei Do resultado final Então a gente Eu vou dar algumas dicas Pra vocês De como forrar Vários modelos de bojo Tá bom? Então é isso Desejo a vocês Uma excelente semana Fiquem muito bem Cuidem-se muito bem Usem as peças Que vocês produzem Não esqueçam Isso é muito importante Se vão fazer um presente Pra alguém Aproveitem pra presentear Com o trabalho De vocês Não tenham vergonha Sintam orgulho Das peças Que vocês criam E vocês vão ver Que isso vai transformar O produto de vocês Em algo valioso Algo não só Feito pra vender Mas algo De muito valor Um grande beijo E eu vou aguardar Os comentários de vocês Tá bom? Porque eu sei que vocês São as melhores Inscritas do YouTube Beijos E aí E aí E aí E aí